Um levantamento da Avel Investimentos revela que nos últimos 12 meses, varejistas do país registraram o fechamento de mais de 100 lojas. A notícia destaque no nosso site. Especialistas consultados pela CNN destacam os impactos negativos dos juros altos ao setor. Na quarta-feira, o Banco Central manteve a taxa básica de juros em 13,75% ao ano. Analistas do mercado avaliaram como duro o comunicado da instituição sobre a decisão. O número de fechamentos é obtido a partir da diferença entre o número de unidades abertas e fechadas nos últimos 12 meses. O levantamento tem como base dados da Bolsa de Valores e leva em conta o período até março deste ano. O setor de alimentos não entra nesse cálculo. O analista de economia, Fernando Nakagawa, detalhou os principais responsáveis por essa crise no varejo. O varejo é uma das principais vítimas na economia da política monetária restritiva que segue aqui no Brasil. Esse levantamento indica que, de fato, as grandes varejistas têm sofrido. Não é por menos que é o segmento um dos que são mais vocais na reclamação sobre os juros altos. Mas, para além da política monetária, é preciso lembrar que há outros fatores que também explicam um pouco da crise do varejo e esse fechamento de lojas, que obviamente é muito ruim para a economia, porque há fechamento de empregos com isso. Primeiro, o setor tem sofrido, desde o começo do ano, com a crise da Americanas. Com o grande rombo bilionário na Americanas, muitas empresas passaram a ter problemas ou com os bancos que ficaram mais criteriosos na oferta de crédito ou mesmo com alguns fornecedores que estão em dificuldade com esta crise toda. Além disso, também tem o avanço do comércio eletrônico, que tem feito com que muita gente compre, deixe de ir nas lojas físicas, aquelas no centro da cidade ou nos shoppings, para comprar pela internet. Mas não é só o varejo que sofre com o juro alto. Também tem, por exemplo, o setor da construção civil, que é muito dependente do financiamento para conseguir vender os imóveis, as casas e os apartamentos. As montadoras também têm sofrido muito, já que muita gente, a maioria das pessoas, normalmente compra carro financiado e, atualmente, a situação está tão restrita quanto ao crédito, tenta que as montadoras têm vendido mais carros à vista em alguns meses do que carros financiados. Tamanha dificuldade se obter crédito com esse juro no atual patamar.